Música Prepare-se para viver três experiências incríveis. A rota é praticamente a mesma, mas os destinos finais são bem diferentes em suas riquezas. Cada um dos lugares que você vai conhecer a partir de agora, reserva particularidades inesquecíveis. Cataratas do Iguaçu, Itaipu, Foz do Iguaçu. Três lugares, três viagens de tirar o fôlego. Três reportagens imperdíveis no programa de viagem. Não perca! Música 275 quedas d'água em um só lugar. Uma das imagens mais impressionantes que a natureza pode proporcionar. É a beleza das águas em um dos destinos mais visitados do Brasil. Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza. Um patrimônio natural da humanidade. Nosso primeiro destino nesta série especial do programa de viagem. Música Esqueça todas as cachoeiras que você já viu. A vista aqui é de tirar o fôlego. A beleza das águas é impressionante. Parece uma pintura. Nossos olhos se deslumbram com as belezas da natureza. A fauna e a flora constroem um ambiente recheado de surpresas que fazem deste lugar um destino único, fascinante e muito divertido. Música Esse paraíso pertence a dois países, Brasil e Argentina. E é importante reservar um dia de visitação para cada um. Nós vamos conhecer os dois lados. Mas iniciamos a nossa viagem pelo lado brasileiro. O Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Paraná. Inaugurado em 1939, o parque é uma unidade de conservação federal que recebe mais de um milhão de turistas por ano. O parque é gerido pelo Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, fica responsável pelos cuidados de preservação, motivo principal da existência do Iguaçu. Um parque nacional, em essência, ele tem o seu motivo primordial, que é a conservação da biodiversidade, a proteção da sua área nativa. E a segunda característica de um parque nacional é a visitação. E aqui no Iguaçu é uma das unidades que mais possibilita essa interação da unidade do parque com o visitante. Então aqui a gente tem uma série de passeios, uma série de atividades de uso público. O visitante, ele chega aqui no centro de visitantes, ele já recebe um atendimento inicial, contando um pouquinho da história, né? Aí você tem a parte do nosso ônibus elétrico, então ele tem uma pegada sustentável. Vale destacar que essa área da visitação representa hoje no parque 0,5% de área total do parque. O pessoal acha que é só Foz do Iguaçu, mas não. O acesso principal é por Foz do Iguaçu, mas o parque, ele envolve 14 municípios paranaenses, né? Então nesses 185 mil hectares. E a área de visitação que estão aqui hoje, as quedas, fica nesse 0,5%. Mas ainda assim tem muita coisa para fazer, muita coisa para conhecer. Música Nossa primeira parada é o passeio do Macuco Safari, que permite contato próximo à vegetação e promete muita adrenalina. Pela Mata Atlântica, seguimos viagem numa escolha sustentável e prazerosa. A trilha com carreta elétrica segue colada à Mata Selvagem. E a sensação é de realmente fazermos parte da natureza. Um presente para todos os nossos sentidos. Música Você já imaginou navegar pelas águas do Iguaçu e tomar um banho nas suas belas cachoeiras? Ao colocar os coletes salva-vidas, embarcamos para uma das mais incríveis vivências do parque. O barco que atravessa o rio nos coloca exatamente no encontro do Brasil com a Argentina. E sentimos o poder das águas ao chegarmos perto das exuberantes cataratas. As quedas d'água são vivenciadas de perto, ou melhor, de dentro. O visual é impactante e o banho inevitável. A emoção é indescritível. Uma energia sem igual em que lavamos a alma, literalmente. Uma dica importante para o passeio é usar roupas leves, chinelos e proteger bem câmeras e celulares. Porque é impossível sair sem se molhar. Música O nosso passeio continua até o tradicional Hotel das Cataratas. Um dos mais tradicionais da região, este hotel chegou a receber o pai da aviação, Santos Dumont. Ele conheceu as cataratas em 1916 e pediu ao então governador do Paraná para que o local deixasse de ser privado para pertencer ao povo. Aqui um mirante nos aguarda com uma visão privilegiada para as grandes quedas. Um infinito de águas que nos faz pequenos diante da imensidão. Música Do céu mudamos nossa perspectiva e vamos para a terra firme, num trajeto que apresenta mais de 270 quedas que podem ser analisadas de ângulos bem diferentes. A paisagem é envolvente e o barulho das águas, música para os nossos ouvidos. Música E olha só quem veio nos dar as boas-vindas, essa família festiva de Quatiz. Como você pode ver, o parque disponibiliza muita interação com a biodiversidade. E a preservação ambiental está presente em todos os passeios. A natureza agradece, e nós também, afinal, somos parte dela. Música Temos pela frente a passarela que nos dará um misto de sentimentos. Enquanto percorremos o caminho, somos abraçados mais uma vez pela mãe natureza. Sentimos a névoa, a brisa, a força das cachoeiras. E recebemos os sprays d'água num banho alegre, abençoado e inesquecível. Entendemos aqui a importância de conservar essa herança nacional, para que muitas outras gerações possam viver essa experiência única. Música Além das sensações, um lindo arco-íris é erguido entre as cataratas, formando um encontro entre o céu e as águas. Uma cena digna de cinema. Música Agora é hora de subir da passarela para o elevador panorâmico. Pensado para dar mais acessibilidade a deficientes, idosos e crianças, o elevador permite admirar por completo a grandiosidade do parque, do ponto mais alto. O circuito possui três plataformas de contemplação, e de cada uma delas, temos uma surpresa. Pronto para mais um passeio? Fazemos uma parada no espaço Porto Canoas, um ambiente confortável, social e conectado ao Rio Iguaçu. Do deck temos uma vista singular. Além do restaurante, o espaço tem uma praça central, que homenageia Santos Dumont com uma estátua em bronze. E é onde aproveitamos para curtir a variedade de fauna e flora. Música A cidade de Foz do Iguaçu apresenta várias opções de hospedagens bem localizadas, que dão fácil acesso aos parques. Quartos super confortáveis, grandes piscinas e belas paisagens compõem ambientes que unem modernidade e tradição. As melhores dicas de hospedagem em Foz do Iguaçu você encontra no nosso site. Acesse programadeviagem.com.br A nossa viagem continua pelo lado argentino. Reservamos um dia inteiro para conhecer toda a beleza e o magnetismo das cataratas do Iguaçu. Música Chegou o momento de desfrutar o lado dos hermanos das cataratas. Para isso cruzamos a ponte da Fraternidade, que liga a Foz do Iguaçu no Brasil, com a cidade de Porto Iguaçu, na Argentina. O trajeto é bem rápido e em poucos minutos já não estamos mais em território brasileiro. Música Preparado? O guia nos explica todo o percurso que vamos fazer. A gente vai caminhar uns 800 metros, atrás são cataratas, esperar o trem lá. E ali, com o trem, a gente chega até a estação Garganta do Diabo. Lá nós descemos e vamos caminhar 1.100 metros. Então, um quilômetro, uns 600, até o mirante ali da Garganta do Diabo. As cataratas do Iguaçu têm 280 quedas de água. A queda mais alta da Garganta do Diabo, com 80 metros, equivalente a um prédio de 26 andares, aproximadamente. Embarcamos num charmoso trem que nos levará até a estação Garganta do Diabo. Música Andando pela trilha, logo constatamos a acessibilidade oferecida. O lado argentino pensou bastante nos idosos e nas pessoas com deficiência. As placas informativas possuem tradução em braile. O lugar mais comentado de todo o Circuito dos Parques, a Garganta do Diabo, provoca uma verdadeira explosão de reações. Uma muralha imensa, equivalente a um prédio de 26 andares, com quedas de todos os lados, forma um enorme volume de água. O mergulho das andorinhas, perto das cataratas, constrói um cenário tocante, de pura magia. Os nossos olhos percorrem essa imagem várias vezes e não se cansam nunca. É realmente de ficar sem palavras. Segura firme que a emoção ainda não acabou. O lado argentino tem duas opções de trajeto para ver as quedas d'água de posições diferentes. Optamos por começar pelo Circuito Inferior. 90% acessível às pessoas com deficiência, suas passarelas acompanham a floresta e nos levam à convivência íntima com o meio ambiente. Algumas cachoeiras escondidas surgem a cada passo dado. Antes de seguir pelo Circuito Superior, experimentamos a tradicional parrilha argentina. O restaurante possui toda a infraestrutura para receber os visitantes e os churrasqueiros retiram as variadas carnes na hora, que são incrementadas com um amplo buffet. Tudo é questão de perspectiva, não é mesmo? Então mudamos a nossa de novo e agora o itinerário é pelo piso superior. Completamente acessível, do auge das cachoeiras, temos uma visão vertical das águas que passam embaixo dos nossos pés. Mas não é só água, não. Você pode se surpreender com algumas visitas. Daqui de cima, os mirantes permitem uma visão panorâmica das quedas. Presenciamos do alto um espetáculo completo e nos sentimos no topo do mundo. Deixando o parque, chegamos a um ambiente animado e bastante familiar. A Rafaim Churrascaria Show, fundada em 1959, uma das mais tradicionais da cidade. Com o clima inovador, o restaurante tem um cardápio diversificado. O churrasco é considerado o melhor das três fronteiras. A casa nos convida para viajar pela cultura da América Latina. Um show com mais de 45 artistas que inclui as festas, danças e músicas de oito países. A apresentação foi premiada pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior show de dança durante um jantar. A plateia interage com o elenco e os efeitos de cada número são de arrepiar. O espetáculo termina com alegria brasileira. Samba, capoeira, chachado, carnaval, passistas e a atração especial, Carmen Miranda. Ao final, as bandeiras dos países representados se unem. É um momento emocionante, muito aplaudido por todos. Uma verdadeira festa. Ninguém quer ficar de fora. Concluímos nossa viagem felizes com o que vivenciamos aqui. E levamos dessa sétima maravilha natural muito mais do que uma memória. Levamos daqui aprendizados para a vida toda. O respeito, o cuidado e o nosso muito obrigado à insubstituível Mãe Natureza. No próximo programa, você vai conhecer a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. A usina hidrelétrica de Itaipu. Paisagens deslumbrantes. Contato com a vida selvagem. Passeios de barco. Mais um destino inesquecível. Não perca! Programa de viagem. As melhores dicas para a sua próxima viagem estão aqui. Inscreva-se em nosso canal e conheça os destinos mais incríveis do Brasil. Siga o programa de viagem também no Instagram. Inscreva-se em nosso canal.